Eu tenho aqui, vou ter dois filtros, vou ter dois filtros aqui, um aqui e eu vou ter o outro aqui, um de cliente e um de produto, por exemplo, tá bom? Vamos pegar aqui, então, nada de cliente, vamos pegar o código do cliente aqui, no caso aqui eu tô usando o CurseMeKey, então o CurseMeKey tá aqui, o CurseMeKey vem pra cá e aqui eu vou pegar, não é isso que eu quero, eu quero um misto, tá aqui, código de todos os clientes e aqui eu vou pegar o ProductName, o nome do produto. ProductName, beleza? Beleza, né? Beleza, e aqui eu ainda boto a receita aqui, só de... só pra ver aqui, tá a receita aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, eu quero, por exemplo, né, quando eu filtrar, se eu filtrar um cliente, né, ele mostrar os produtos que aquele cliente comprou, né? Ó, eu faço isso aqui, né, não adianta, né, não vai, né? Olha só, filtrei o cliente 57, tá? Qual foi os... eu queria que filtre também a produto, né, pra mostrar no filtro de produto só os produtos que aquele cliente comprou, ele não filtra, né? Por que ele não filtra? Porque na modelagem aqui, né, no modelo, né, não chega, né? No modelo aqui, cadê? Cadê? Tá aqui, né? Cliente aqui não bate lá em produto, né? Cliente não vai bater nunca em produto aqui, né? Por quê? Ele vem pra cá, desce aqui, beleza? E aí, quando ele vai passar aqui, ele barra aqui, né? Ele barra, porque a seta tá pra cá, né? Então, o cliente não bate em produto, né? Mas, se você mudar aqui... Se você mudar aqui, vai bater, né? Tá um ambas aqui. Aí vai bater, né? Ó, olha aí. Então, tá filtrado, né? O cliente 57 tá filtrado. Então, o cliente 57 só comprou esses três produtos aqui. Beleza, só que a gente já viu aí 200 vezes, né? Que isso aqui não deve ser feito, né? Quem quiser se aprofundar nisso aqui, eu expliquei isso na live de relacionamentos, né? Que aconteceu na noite de São João, né? Em junho, no final de junho. Isso aqui não deve ser feito, porque causa ambiguidade no modelo. Tá? Quem quiser se aprofundar nisso, vai lá nessa live. Beleza? Então, como é que eu resolvo essa questão aqui? Eu posso fazer aquela mesma onda lá que eu fiz com o mês, né? Com o filtro de mês. Selecionei o segmentador aqui de produto. E jogo minha receita pra cá. Jogo minha receita pra cá. E não está em branco. Não está em branco. Aplicar o filtro. Olha aí o mesmo resultado que eu tive, né? Fazendo aquele relacionamento duplo, né? Então, efetivamente, agora, cliente filtra produto. Esse não teve nenhum. É porque teve cliente que não teve. Ó, esse só comprou esse, né? E aí eu posso fazer até o contrário também, né? No de cliente, né? Eu jogo pra cá a receita também. E aí um filtro fica filtrando o outro, né? Ou seja, ao invés de eu fazer relacionamento duplo lá, né? No modelo, né? Olha aí. Então, esse produto aqui. Esse produto aqui só foi adquirido por esse cliente. Então, agora, um fica filtrando o outro, né? Ó. Esse produto foi adquirido por esses três clientes. Beleza? Então, não precisa ficar fazendo relacionamento duplo aqui, como eu já falei 200 vezes, né? Em várias lives, em vários conteúdos. Você resolve isso fazendo aquela mesma jogadinha que a gente fez aqui com o mês, né? De botar aqui a medida aqui no filtro dele, né? No painel de filtro dele. Bota a receita aqui, a medida aqui pra esse cara. Pro filtro de produto. Pro segmentador de produto. Não está em branco. E pro customer aqui também. Bota ela aqui também. Não está em branco, né? Aí um passa, filtra outro.